Bom dia, meninada! Tudo bem? Eu disse bom dia? Bom dia! Então, vocês fizeram um trabalho lindo. Esse projeto, ele acabou assinado pela Prefeitura de Belo Horizonte, com meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mostra Cultural Muita Esquina, cuidando da primeira infância nas escolas municipais de Belo Horizonte. São oficinas, são essas caravanas. Hoje estamos na caravana número 8, são 9 no total, estamos quase terminando esse projeto. E agora eu quero chamar para vocês a apresentação. com a Artura Araújo, palmas para a Artura Araújo. E a nossa querida, minha irmã, pelo ar. Antes de cantar as canções que eu sei que vocês conhecem, que vocês gostam, que a família inteira sabe cantar, a gente vai ter uma música muito simbólica e importante do grupo da Esquina. Sabe o que essa música conta para a gente? Gente, que mesmo depois que a gente cresce e vira adulto, quando a gente precisa mesmo de ficar forte, a gente vai lá dentro da gente dar a mão para aquela criança que a gente foi. Por isso a infância é tão importante. Toda vez que o adulto balança, o menino vem e me dá a mão. Então vamos dar as mãos para a galera que se inscreve. Bem-vindo, é uma revista que veio lá da Argentina para brincar com você. E aí Não, 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 moleque. O nome do seu rio é coração. Toda vez que a minha palma sempre me lamentava. Alguas a mão, meu presente, o sol que te lanta, o que tal? Toda vez que a minha palma sempre me lamentava. Tchau. 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 As professoras já sabem cantar tudo Vamos tocar com a gente? Vamos! Gente, o Simon é um importante colaborador do seu prazer. Um salve de palmas para esse músico da comunidade. Fica à vontade com esse palma todo o tempo, tá? Quem é que eu vou afundar, muito gostoso. Eu vou afundar, muito gostoso. O que eu vou afundar, que eu apenas era um cavaleiro. Vou olhar o doce que me sempre me sentou. Fale-me o chão da nossa casa. Vem para a hora de caminhar. Música É o olho cheio de água e o coração está quase pulando pela boca toda, gente Olha que coisa mais linda, parabéns para os professores, a diretora, coordenação pedagógica Que coisa linda, vai ficar na memória dos nossos corações e eu tenho certeza que as famílias curtiram também. O que vocês acharam, famílias? Gostaram? Muito bem. Gente, parabéns Bianca, Arthur Araújo, equipe toda, eu quero então agora convidar esse trabalho, não é nada sem vocês professores, então todas venham para cá, diretor, coordenação pedagógica, toda a equipe da escola é convidada. Peraí, não treme, vamos esticar, vamos esticar, vamos esticar, vamos, vou esticar essa teia De pé, segura na ponta da teia, de pé, vamos esticar o corpo do seu, gente Ai, gente Ai, meu Deus Eu não vou pegar não Ai, 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 filha Ai, gente Ai, meu Deus Não tem medo de nada, porra Viu o saio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos voar então Andorinhas Sabiás Passarinhadas Puede a fama E que vem, vantar e tudo assim, povo cantar, mas na nova que para o povo Novo Ai, meu Deus E que vem, o nosso pai ED-o Que vem, o meu Deus Que faz seu corpo deixa Que vem, a minha loja Vão, a minha família Sobindado nos ajudar Vem lá, mamãe. Vem lá, mamãe. Vem lá, mamãe. Vem lá, mamãe. Nós estamos aqui na Granja de Freitas e eu quero fazer o registro. Acabamos de terminar, acabamos de acabar. Que coisa! Terminamos agora o projeto. A gente está com a alma cheia, plena. E eu quero uma das negras que é responsável por essa escola. Então, faça um breve gerado sobre o projeto. Logo em seguida, a Vilhanta vai falar também. E eu quero chamar a responsável pela janela lateral, porque eu estou gravando aqui. E eu vou carregar hoje a janela lateral lá para o bar. Vou falar com ela que já era. Cadê ela? Vem cá também para falar da janela lateral. Quem construiu essa coisa linda também. Meu nome é Flávia. Eu construí o janelo. Com o meu ator, Renata, que me ajudou demais. Demais, né? Marca! Marca! Porque é visto que ela começa na janela. E aí, junto com as crianças, nós tentamos construir. Uma coisa que a gente tinha em casa mesmo. As flores não foram juntas com a caixinha dos jogos, né? Nós cortamos, as crianças pintaram, depois ajudaram a gente a ferrar. Uma vez que a gente chama nas outras coisas. Um grande movimento, né? Tem um objetivo que não canalizam. É interessante. Então, acessar a gente tem um objetivo que você possa fazer para você. Olha que lindo! Tem uma coisa que eu sei. Tem de mais. Com o meu ator, tem gente tem uma coisa que eu sei. Tem uma coisa que você possa ver. Qualquer coisa, tem muita coisa que você está fazendo, Uma estrela que inova Na luminária da mata Força que tem em volta Por uma alta existência A spiritsção Força que tem em volta Para a närLA Trabalhar Se força A gravar Se força A gravar Se força A minha floresta desculpa Duque das lindas sombras E esta minha praia E esta minha floresta desculpa E a 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 minha floresta desculpa Obrigada pelo maravilhoso que foi aqui na escola, que foi o nosso espaço de palma. E assim, foi bem enriquecedor a nossa escola, né? Ter esse projeto aqui. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. E para ela, Bianca, sem você, isso aqui nada aconteceria. Querida, vamos falar nosso coração amigo. Vamos deixar o registro aqui com essa emoção toda. Bem, quando eu estive aqui na formação, eu não me enganei quando eu olhei nos olhos e senti a energia e a entrega e a disponibilidade presentes no corpo e na alma e no coração de cada professor. Eu senti que vocês estavam sedentas de uma centelha para que dessem as mãos e trabalhassem juntos algo novo, divertido. E essa escola já é super arte. Já tem um movimento muito importante. Os professores têm o olhar da escola têm. A música é o ponto de oferta, é o ponto de encontro do oferta. E a gente percebeu nitidamente as vivências que tudo tem mão de criança, e tudo construído junto com as crianças. E esse processo que vocês viveram anterior a essa cantoria foi de uma riqueza que eles vão levar para sempre. A mudança da estética e o olhar dessas crianças. porque dentro da música tem narrativas e poemas que ampliam o vocabulário. São ferramentas para refletir o mundo de um jeito melhor. Então a gente trouxe para a escola, para as nossas vidas e para as famílias, cultura. Mais cultura, mais conhecimento e mais sensibilidade. Então, vocês são de parabéns. Eu amei conhecer vocês. Vou voltar para a Sônia. Vocês estão me convidando. A informação foi mais possível. As nossas almas que não é em junho. Lindo o trabalho. Parabéns. Tenham um ótimo final de semana. E até daqui a pouquinho. Tá bom? Obrigada. Viva a Prefeitura de Belo Horizonte. Viva a Cultura. Esse projeto é realizado com verba de lei de incentivo, com impostos que são arrecadados e que retornam para a própria cidade. Sem essa verba, sem a Secretaria Municipal de Cultura e sem a cultura, nada disso estaria acontecendo. Então, muito obrigada também para a Prefeitura de Belo Horizonte através da Secretaria Municipal de Cultura. A SMED também. A SMED teve um papel fundamental. Muito obrigada também o apoio da SMED, que é a Secretaria de Educação da Primeira Infância da Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigada. meu Deus, meu coração Te amo, eu soube. Como é um brinco? Como é um brinco? Como é um brinco? Como é uma brinco? Como é um brinco? Respeto do Granado Infância e amor. Mude amor. Segura, bem! Maria, Maria, nós. Repisado em seguida e entram lá a Coral oficial, vídeo, fotografia, bota do museu do progenitorio em cima. Vamos lá! 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 Vamos lá!